E aqui em Rondonópolis, União Esporte Clube começa os preparativos para a temporada de 2024 e a repórter Patrícia Cachefo esteve lá conversando com o coordenador de futebol Everton Goiano e também com o técnico Luciano Dias. Confira a matéria. Após um bom campeonato Mato Grossense em 2023, em que o Colorado foi vice-campeão, a União não conseguiu avançar nas competições seguintes, a Série D do Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil. Por isso, o planejamento para 2024 já está a pleno vapor para que seja um ano com melhores resultados. Entre os principais nomes já revelados para compor a União no próximo ano está o do novo coordenador técnico. Everton Goiano, que já comandou o Colorado, assume a função. A gente recebeu o convite, a gente estava praticamente já trabalhando em outra equipe, no caso no Ceilândia, e eu recebi o convite do rei, fiquei muito feliz. E a gente acertou e a gente já está aqui trabalhando. Para comandar a equipe, Luciano Dias, que como jogador, teve passagens por Grêmio, Fluminense e Corinthians. Expectativas boas, otimista e com muita vontade de poder ajudar a União, a gente fazer uma grande competição, fazer um grande ano. A gente sabe que começamos com o estadual, eu acredito que o estadual desse ano vai ser um de 2024, vai ser um estadual muito competitivo, acho que teremos muitas equipes com bom investimento. Então eu estou apostando que nós teremos uma competição bastante difícil, bastante qualificada. Então temos que começar bem, né? Então a expectativa é boa desde esse início, né? Para montar uma grande equipe, para que a gente possa estar mais uma vez aí brigando por um título. Luciano teve bons resultados pelo clube que passou, o que lhe rendeu o apelido de rei do acesso. Isso aí é bom, é positivo, é satisfatório, mas a gente tem que pensar no momento atual, né? Então nós temos aí uma responsabilidade muito grande com a União, de fazer um grande trabalho, e como eu falei de mais uma vez, buscar a possibilidade de estar disputando um título, né? Sabemos que temos o Cuiabá, que é uma grande equipe de Serie A, mas futebol tudo se resolve dentro do campo. Então a nossa expectativa maior nesse momento é pensar agora, né? Eu acho que o passado, ele é legal, ele nos dá uma referência, mas o importante é pensar nesse momento, né? O momento atual da montagem do nosso elenco é muito importante, né? Um trabalho que é fundamental nesse momento, de fazer uma boa montagem, depois de fazer uma boa preparação, e dando um passo de cada vez, acho que isso é o mais importante. Tchau, tchau.